Olá, o Instituto de Artes da Unesp em São Paulo vai selecionar professores assistentes para atuar no Departamento de Artes Plásticas do Instituto. Serão contratados dois professores, um para as disciplinas Desenho 1 e 2 e outro para as matérias Fundamentos da Linguagem Bidimensional e Projetos Bidimensionais. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de agosto. Você confere o edital completo e outras informações na página de concursos da Unesp. Continue ligado na nossa programação.